Paranáê, Paranáê, Paranáê Paranáê, Paranáê, Paranáê Paranáê, Paranáê Paranáê, Paranáê, Paranáê Paranáê, Paranáê Paranáê, Paranáê, Paranáê Vem na lava, vem na lava Valeu, meu filho, meu filho, meu filho Eu te abatei, eu te abatei Vem na lava, vem na lava Vem na lava, vem na lava Vem na lava, vem na lava Eu te abatei, eu te abatei Vem na lava, vem na lava Vem na lava, vem na lava Vem na lava, vem na lava Vem na lava